Agora em a pouco nós mostramos uma reportagem falando sobre o funcionamento do shopping popular, os comerciantes cobrando para que 100% das lojas funcionem, né? Porque atualmente eles funcionam em sistema de rodízio, as lojas não funcionam todas ao mesmo tempo, né? Os boxes, alguns ficam abertos, outros fechados. Isso por uma decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que entende que o local é pequeno, é apertado e poderia aumentar os casos de Covid. Secretário, esse é um dos assuntos que deve ser discutido, inclusive, segundo o Bazan, na reunião do Comitê desta semana, mas a gente sabe que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é responsável ali pelo shopping popular, eles inclusive já entraram em contato com o senhor e qual é a sua visão sobre essa questão do funcionamento do shopping popular? Bem, a posição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é pela abertura total. Nós acompanhamos desde a reabertura, quando deu início dessa pandemia, e temos observado, inclusive fiscalizado, que realmente, tanto as pessoas que ali trabalham, como aquelas que frequentam o espaço, eles estão realmente cumprindo com todas as obrigações assumidas perante ao comitê. Eu converso diariamente com a associação, conversei ontem com a presidente da associação e com seus representantes, aproveitei a oportunidade e conversei também lá com a vigilância sanitária, com alguns membros do comitê, e falando que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim como todos os demais órgãos da prefeitura que realizam a fiscalização, tanto no comércio aberto como em áreas fechadas, nós somos favoráveis e temos condições de realmente colocar que esses pais e mães de famílias possam trabalhar todos os dias. Nós não verificamos nenhum problema. Lógico, vai ter que adotar uma ou outra providência, como, por exemplo, se ele colocar no máximo duas pessoas em cada box, isso praticamente já acontece lá hoje. Você pode verificar alguma exceção entre um box e outro, mas são alguns casos pontuais, por exemplo, a mãe que trabalha e não tem quem deixar o seu filho pequeno. Aí ela leva ele. Porque já convive também, né? Está no mesmo dia, né? Mas nós entendemos que existe essa possibilidade, estaremos participando amanhã também da reunião junto ao comitê, fazendo a defesa dessa reabertura, coisa que nós já fizemos em outras reuniões. Mas como a decisão não depende da administração, e depende desse comitê, e deixar bem claro, né, que o comitê de enfrentamento ao Covid, ele não é da prefeitura municipal. Ele é composto por representantes da nossa sociedade, e cada pessoa ali tem um voto e ela dá o seu parecer e eles decidem, por maioria ali, a reabertura deste ou daquele local. É importante, gente, deixar claro isso, que às vezes as pessoas falam, ah, mas a prefeitura não quer deixar as pessoas trabalharem, está proibindo. Na verdade, é o que o secretário explicou, a decisão é tomada pelo comitê, o comitê é formado por diversos representantes da sociedade civil organizada, tem o Ministério Público, o promotor é que faz parte, tem os representantes da prefeitura, tem os representantes do comércio, da polícia, enfim. Então, na verdade, é uma decisão conjunta que, infelizmente, acaba desagradando alguns. Às vezes o próprio secretário tem a opinião que deve funcionar, mas outros representantes não têm e vence a maioria, né? Exatamente. Como não depende da administração pública a decisão para a reabertura ou não, nós ficamos também dependendo da autorização do comitê. Mas sabemos que o comitê são pessoas de bom senso, que entendem realmente que muitos pais e mães de família, um movimento que já não é tão grande assim lá no Shopping Popular, eles necessitam desse emprego e eu acredito que amanhã, a partir de já estão analisando essa situação e que amanhã nós teremos excelentes notícias e realmente as lojas poderão funcionar. Agora é lógico, né, Ana? Estamos na dependência da decisão do comitê. Aguardamos e esperamos que realmente eles possam autorizar essa reabertura 100%, até porque a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as demais secretarias envolvidas nas fiscalizações, estarão naquele local verificando se todas as regras estão sendo cumpridas. Secretário, um outro ponto que também as pessoas têm questionado, algumas pessoas têm cobrado a reabertura, outros não, é o Balneário Municipal, que também é da competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Balneário Municipal vai voltar a funcionar? Será reaberto? Ele vai ser reaberto. E aí, Ana, eu até falo o seguinte, muitos também me procuraram, a gente vê muitas críticas pelas redes sociais principalmente, eu falo que nós temos dois tipos de batalhadores, né, nós temos aquela pessoa que realmente dá a cara, que vai lá, conversa com você, ouve o teu posicionamento, faz a defesa dela e conversa com os demais. E nós temos aqueles batalhadores de redes sociais, que a pessoa senta na frente de um computador ali, ela vira um rambo da vida. Se esconde, né? Ela se esconde, critica Deus e todo mundo. Saiu dali, ela fala mal, um exemplo, ela fala mal do capitalismo. Sai dali, pega o seu carrão importado, e vai só para essas multinacionais, fazer suas refeições, tudo mais. Ou seja, na frente da máquina, ela é uma coisa, saiu dali é outra. E o porquê da nossa secretaria solicitar a reabertura do Balneário Municipal? Eu tenho acompanhado principalmente essa parte do turismo, e nós verificamos aí principalmente aquela região nossa, ele conhecido como Cascalheira, que é uma região perigosa para banho, a quantidade de pessoas que frequentam aquele local aos finais de semana, até certo ponto entendemos, por causa desse calor todo que está fazendo, mas sem nenhum critério de precaução quanto ao Covid. Nós apresentamos um plano de biossegurança para a reabertura do Balneário, com menos da metade da sua capacidade, que é principalmente para estar recebendo aquelas famílias que não têm outra oportunidade para levar os teus entes para uma diversão no final de semana. Daí, vai ser uma reabertura do Balneário, lógico, com 200 pessoas ao máximo. A capacidade total é quanta? A capacidade do Balneário hoje, no final de semana, é 1.800 pessoas. Nós vamos abrir para 200 pessoas somente, nós temos 40 quiosques, desses 40 somente 20 poderão estar ocupados, cada um com 6 pessoas. Se você colocar 20 quiosques com 6 pessoas, já dá 120 pessoas nos quiosques. Mais 80 pessoas que poderão estar no Balneário sem utilizar a área dos quiosques. Estaremos lá com uma vigilância, verificando realmente se as pessoas estarão cumprindo com as suas obrigações, aqueles que não estiverem. Como nós teremos os cadastros daquelas pessoas que estão frequentando lá, de momento a gente solicita para ele se retirar do local. Se ele achar que não, ele tomou uma decisão que ele não vai fazer isso, de repente tomou uma cerveja a mais, solicitamos a presença da Polícia Militar no local, e já tendo o cadastro dessa pessoa, nós deixaremos ela sem frequentar o nosso balneário ali por um certo tempo, principalmente durante a pandemia agora. E nós acreditamos que com esse controle, com a disponibilidade de profissionais que estarão auxiliando ali, nós poderemos sim e devemos oferecer essa oportunidade para que as nossas famílias tenham um local a mais de lazer. Porque eu verifico, Ana, que muitos pais de família, eles até têm a intenção de levar os filhos, por exemplo, na cascaleira. Não levam porque ele tem a preocupação, ao passo que outros não. Você vai na cascaleira lá, se você chega lá às 5 horas da manhã, já tem pessoas marcando seus locais lá para ficar o dia todo. E sem contar que a cascaleira é um local perigoso, não é um local apropriado para banho, várias pessoas já morreram lá no local, não é um local para levar a família, levar crianças. E é o que o senhor falou, talvez abrindo o balneário, é até mais fácil para ter o controle. Porque hoje a gente vê pessoas na cascaleira, pessoas nos ranchos, pessoas no jupiar, enfim, as pessoas continuam frequentando esses locais, continuam se aglomerando. E sem nenhum critério. No balneário nós cobraremos os critérios de segurança, de enfrentamento ao Covid, realmente. E estaremos lá disponíveis. Eu sei que muitos criticam, só que eu sempre falo o seguinte, Ana, quem muito critica uma obra reabertura de um espaço, são aquelas pessoas que não precisam. São, na maioria das vezes, pessoas que têm piscina em casa, que não vão para lá. Que têm rancho, que estão se aglomerando do mesmo jeito. Ou seja, são pessoas que não vão para o balneário. Porque eu tenho sido procurado, já fui procurado, por pessoas que querem frequentar o balneário, porque é o único local, o único espaço que elas têm de lazer por um final de semana. Elas moram apertadas nos seus pequenos apartamentos, nas suas pequenas casas, e não conseguem. Muitos casos não têm. Ah, vou fazer um churrasquinho aqui com uma família minha aqui, seis pessoas. Como que eu vou fazer? Não tem, não tem churrasqueira, não tem nada. Então, por que não disponibilizar esse espaço? Esse calorão que tem feito em Três Lagos é difícil, né? É difícil, né? A gente tem que entender todos os lados, né, secretário? Não dá para a gente só analisar um lado. É o que eu falei, até com relação a essa questão da economia, do trabalho. A gente sabe que a preocupação com a Covid tem que continuar. A gente não quer novos casos, né? Porque se aumentar, a situação é complicada. Só que também não dá para parar a economia, não dá para parar tudo. Acho que tem que ser feito tudo com muita moderação, cuidado, né? Eu, particularmente, desde o início, certo, com responsabilidade, eu sempre fui um defensor do que o nosso presidente sempre falou. Você não pode querer recolher um pai de família e falar que ele não pode trabalhar. É. Tá? Eu tive alguns debates saudáveis, é lógico, defendendo o meu ponto de vista, porque eu entendo também que mesmo aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas precisam trabalhar, elas precisam se alimentar. e nós temos pais de família que têm mais de 60 anos que ele levanta todo dia de manhã, sai catando sua latinha, fazendo outro tipo de serviço para levar o pão de cada dia. E não tem como você falar simplesmente que essas pessoas não podem mais trabalhar. A situação é difícil. Eu acho que você tem que conscientizar a população de quais são os cuidados que ela tem que ter. Ela tendo esses cuidados, eu creio que todos podem começar a voltar à nossa rotina, porque o Covid está aí, apesar de várias vacinas que falam, nenhuma tem o comprovamento eficaz ainda, vai começar a partir de janeiro vai ter vacina. Sim, mas você imagina um país do tamanho do nosso Brasil, chega aqui as vacinas. Terão aqueles grupos prioritários da saúde, principalmente, para serem os primeiros a serem atendidos, até atingir toda a nossa população. E outra, é uma vacina que por enquanto não tem a sua eficácia comprovada 100%. Você conversa com vários cientistas, principalmente nessa área da saúde, e eles falam, olha, uma vacina eficaz, a não ser que aconteça um milagre agora de em menos de um ano ter surgido essa vacina, mas ela não surge com menos de cinco anos. Então, tem que realmente verificar qual a eficácia dessa vacina. Então, nós temos que fazer o quê? Nós sabemos o que tem que ser feito para evitar cada vez mais a contaminação pelo Covid. Temos é que fazer e pronto. Mas temos que voltar a viver. Temos que voltar a batalhar, porque senão você ficar só sentado de braço cruzado é fácil. Não dá para ficar cinco anos e cruzo, né, secretário? Não tem como. Secretário, aproveitando a oportunidade, são 7 horas e 37 minutos, 7h37.